Então, tem três leques, né? Então, assim, o sexo do BDSM não tem muito a ver com fetiche, não. Não. Na verdade, a pessoa tem fetiche, ela fala assim, tem fetiche em sentir seu suor. Ah, eu tenho fetiche em inversão. Eu jurava que era BDSM, isso. Não, não. E você vende o suorzinho num potinho? É, num potinho, pá. Então, eu nunca vendi suor, gente. Suor, eu já... Não faz. Isso que eu vendi suor. Suor, não. Então, mas calcinha, sapato, maquiagem, roupa... Já vendi um pedaço do meu cabelo. O cliente falou assim pra mim, eu tenho... Eu quero sentir seu cheiro, lava seu cabelo, corta um pedaço mesmo, e enviei pro TEDx pra ele lá pro Maranhão. Lá pro Maranhão, gente. Ah, não. Eu vou vender meus cabelos. É, e pé. Marquinha, tem cliente que gosta muito. Então, tipo, é que é que... É, quanto ele pagou no pedaço do meu cabelo? É, escala, pera. No pedaço do meu cabelo, ele pagou cem reais, mais o TEDx. Você compra um cabelo... Mas calcinha é o que mais vende. E tu cortou mesmo teu cabelo? Cortei. Não, cortou um pedaço do meu cabelo. Eu não sou... Ah, mas se você fosse viver de vender cabelo, você tinha que dar... Ah, é, é, é. Eu ia com a cara, é, com a cara. É, tinha que pôr um mega, né? E ir cortando o cabelo. Sim. Mas, assim, é... Eu aconselho as mulheres. Tipo assim, gente, que é uma fonte de renda. Mas, assim, tem o pré-julgamento. Aí, o que que adianta, né? A pessoa te julga e faz pior. Ela manda de graça. Que eu fico revoltada com essas mulheres que ficam mandando de graça e fica me chamando de vagabunda nas redes sociais. É verdade. Eu bem que falo pra elas, vagabunda é vocês. Mas é recalque também, né? É, na verdade. De mulher mesmo. A pessoa que fala de você, ela queria fazer, só que ela não consegue. Mas é recalque do seu jeito de ser, de você conseguir, de você dar coragem que você tem. Exatamente. Que nem eu... Esse tempo atrás eu postei no Instagram um cliente, ele queria um seguidor. Ele queria, que porqueria, que eu fosse numa balada e gravasse... Vamos falar. Só que ele não era uma balada normal, ele era uma balada swing. E eu comentei com os meus seguidores. A pessoa falou assim, Ah, mas... Isso você incentiva outras mulheres a vender o corpo. Não incentiva ninguém a fazer programa. Não tô ensinando ninguém a vender... Eu abro o nexo. Quando a pessoa me pergunta, eu falo, vai. Vai que é sucesso.